O meu nome é Fernando, trabalho com a Surfrider há cerca de um ano, quando comecei a fazer recolhas de água do mar. A afetação dos Coastal Defenders da Surfrider Porto começou no inverno de 2017, quando alguns surfistas e outros praticantes de desportos de água começaram-se a queixar constantemente, sentiam-se mal, ou alguns a ir para o hospital. O ano passado estávamos a monitorizar a Praia de Matosinhos, a iniciativa correu muito bem, sentimos que estávamos a trazer valor à comunidade, então este ano decidimos abranger mais dois locais. Estávamos também a monitorizar a Praia da Azorara, em Vila do Conde, e a Praia de Vila Nova de Gaia. Neste momento fazemos análises bacteriológicas nas três praias, e também fazemos um esforço para levar essa informação às pessoas de uma maneira mais apelativa. Até agora conseguimos que a Câmara de Matosinhos comece a fazer recolhas regulares, para nós é uma vitória. Também estamos a conseguir, como associação, a Surfrider Porto, ter reconhecimento de entidades competentes, e já fomos citados mais que uma vez como uma referência.